Eu meto tipo que a gente tá na meira Toma de guardar esse canto aqui O cão do pedaço da nave tá na minha Robin de gracinha E a boa rapoca tem capa e patocinha Basta, só dois, cada um desconfia Joga o mesmo pai que fecha na grande linha Eles perguntam de que vem essa força Repara na minha sopa, assim, deixa eu aqui Só fica de boa com o moleque, a vida louca Não vai dominar se forra com o poder do meu rock Ei, baby, cê não sabe o que eu comi Te demora igual uma com a Nubi Só implora quando é pro Monk D Capitão da tropa, cestado é Luffy Rei dos piratas, eu vou me tornar Com crédito, eu sou eu que eu sempre quis E com meus amigos eu vou navegar Minha tua mãe busca deixa um peixe Tô bom e meu embrahar Se joga na squad eu tô com meus irmãos Na casa do chave é de paz Fala, 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 fala Pô, pô, pô E aí galera do YouTube Aqui quem fala é o Vinícius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem me game droga, galera E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês Rapaziada, o top 10 melhores jogos de One Piece Para celular Android Nova lista aí pra gente, beleza? Desde já, mano, já vai deixando seu like Já trouxe top 10 jogos de Dragon Ball Top 10 jogos de Naruto E agora chegou a hora de trazer Top 10 jogos de One Piece pra vocês, fechou? Deixa muito like, é muito importante Se é a sua primeira vez aqui no canal Já se inscreva aí Ative as notificações Não perca mais nenhum vídeo E compartilha esse vídeo pro seu amigo Que curte também One Piece Quer saber alguns jogos de One Piece Pra jogar Algumas opções aí pra você jogar Então, mano Todos os downloads vão estar aqui na descrição pra vocês, fechou? Então, mano Record de like nesse vídeo, fechou? Bora bater uma meta aí de 5 mil likes Com certeza vai ultrapassar Porque vocês são fera demais Tamo junto É nóis Siga nas redes sociais Sem mais enrolação Bora pro vídeo E beleza, rapaziada? Abrindo a nossa lista aqui Temos o One Piece Grand Battle Um jogo lançado aí pra Playstation 2 E pra Nintendo GameCube One Piece Grand Battle É um jogo de luta Feito no Japão Baseado aí na série do mangá No anime aí de One Piece, né? E é o quarto e último jogo da série Grand Battle One Piece é o 19º jogo de One Piece lançado O jogo foi lançado no Japão Como One Piece Grand Battle Rush E pra você jogar esse game aqui Vou deixar o download aí do emulador Diamond PS2 Pra você tá jogando aí Esse lindo jogo de Playstation 2 Através do Android Usando aí o nosso querido Diamond PS2 Beleza? Uma gameplay bem da hora Um jogo bem divertido Que conta aí com a história de One Piece Eu basicamente Não sei até que temporada Provavelmente você vai conseguir jogar Mas é bem bacana aqui O jogo bem passatempo E é um jogo de Playstation 2 Raiz Que vale muito a pena aí Pra você estarem jogando Fechou? Download do jogo Download do Diamond Tudo aqui na descrição Pra você rapaziada Que se eu não me engano Já trouxe aqui em outra lista Aqui no canal Sobre jogos de animes aí Pro PPSSPP E é um jogo muito legal Um dos mais leves aqui dessa lista E um dos que você provavelmente Vai conseguir tá rodando Muito bacana rapaziada Então vale a pena fazer o download Jogabilidade bem bacana Gráfico também da hora O nosso PPSSPP Permite aí de tá jogando aí Com os gráficos HDzinho Show demais E mano Na maioria dos celulares Vai tá rodando com certeza Download vai tá aqui pra vocês Download na descrição Do PPSSPP E do jogo Pra você tá rodando aí No nosso querido Emulator Do Playstation Portátil Fechou? Vamos pro próximo E beleza pessoal O próximo jogo aqui Da nossa lista É o One Piece Unlimited World Head Um jogo muito bacana Baseado aí Na nossa série né Anime e mangá Do One Piece Muito da hora mesmo É um jogo mais recente De 2013 Lançado pra Playstation 3 Playstation 4 Microsoft Windows Nosso querido PC Wii e Nintendo 3DS Como você vai rodar Esse jogo através do Android Mano Sim É através Do nosso querido Emulador Citra O emulador De Nintendo 3DS Para Android Você pode tá rodando Esse jogão rapaziada Na tela do seu celular Que é muito bacana Mano Altas aventuras Gráficos da hora E ele não é Tão pesado aí Pra versão de 3DS Fechou? Claro que é uma versão Com gráfico um pouco mais reduzido Mas é muito bacana Mano Recomendo Você estarem baixando Aí no celular de vocês E tá testando E deixa aqui nos comentários Como vai tá rodando Se vocês quiserem também Que eu trago uma gameplay Específica pra vocês Desse jogo Rodando no Citra Pra gente ver o desempenho E tudo mais Tá muito bacana Vale a pena você baixar E basicamente é isso Rapaziada Esse é o nosso jogo Vamos pro próximo E beleza pessoal O próximo jogo aqui Da nossa lista É nada mais nada menos Que o One Piece Unlimited Crazy Um jogo aí Exclusivo do Nintendo Wii Que claro Se baseia na nossa série De anime e mangá Do One Piece Esse jogo aqui Ele conta com duas partes Da história Beleza Você tem o nível 1 E o nível 2 O episódio 1 E o episódio 2 Pra você tá continuando A história específica do game Ele foi lançado exclusivo Pro Nintendo Wii E tem sua versão também Pro Nintendo 3DS Beleza É um jogo bacana Bem passatempo 3D Você vai poder controlar O Luffy aí E os seus demais personagens Beleza Você pode rodar Tanto no Citra Quanto no Dolphin Essa versão aqui Mas eu vou tá deixando Pra vocês O download Pelo Dolphin Beleza Pra rodar a ISO Através do Dolphin O nosso querido Emulador De Nintendo Wii E de Gamecube Fechou Então mano Vale a pena você testar Esse jogo aí Com certeza ele é um pouco Um dos mais pesadinhos aqui né Pra você tá jogando Mas quem tem um celular Top de linha aí Mano quem quiser tá testando Eu trouxe aí cada jogo aí Pra cada emulador Porque a gente não tem Tantas opções aí De jogos desse anime né Do One Piece Para Android Então eu incluí nessa lista também Alguns jogos Desses emuladores aqui Fechou Vale a pena testar Você que tem um celular Um pouco mais potente Em 64 bits Você não sabe Também instalar Vou deixar os vídeos Aqui no card Pra vocês Como instalar os jogos No PPSSPP No Diamond No Dolphin E etc No Citra também Fechou Tudo tem vídeo Aqui no canal Pra vocês Rapaziada Então vale a pena você testar Download do jogo Download do emulador Na descrição Pra vocês Pessoal E rapaziada Mais um jogo Aqui pra nossa lista E mais um jogo Lançado Pra Nintendo E mano Esse aqui é o One Piece Unlimited Adventure Esse jogo É um jogo lançado Exclusivamente Para o Nintendo E Sem Nintendo 3DS Somente Pro Nintendo E é exclusivo Claro Baseado no Mangá e Anime De One Piece Lançado no Japão Em 26 de Abril De 2007 E chegou na América Do Norte Em 22 de Janeiro De 2008 Rapaziada É um jogo Muito da hora Que você vai conseguir Rodar Através do Dolphin Fechou O download Vai estar pra vocês Na descrição Do Dolphin E do jogo Também dá isso Pra você Tá conseguindo jogar Aí Fechou E como vocês Já sabem Mano Tem que ter Um processadorzinho Da hora Pra estar rodando Jogos via Dolphin Eu já deixei Tem vários vídeos No canal Pra vocês Estarem conferindo Como fazer a instalação Fechou Pra quem não sabe E esse jogo Aqui rapaziada É um jogo 3D Meio que de mundo Aberto Pra você Tá jogando A história De One Piece Então mano Vale muito a pena Aqui todos esses jogos Com certeza Os jogos de console São outro nível São outro patamar Então você que conseguir Rodar aí Vale muito a pena Com certeza Estar testando No seu Android Fechou Mano O jogo Tá bem bacana Um pouco pesadinho Mas quem tem um celular Um pouco mais potente Vale a pena Estar testando Fechou Então tamo junto Deixa o likezão Bora pro próximo Cachorro Já deixou o like E não esquece do like E rapaziada Aqui continuando A nossa lista De jogos De One Piece Temos aqui Mais uma opção Dessa vez Uma opção É exclusiva Diretamente Para o Android Beleza Disponível Na Play Store E com mais de 100 milhões De downloads Pelo mundo Temos aqui One Piece One Piece Treasuri Cruise Acho que é assim Que se pronuncia Um game RPG clássico De One Piece Na vertical Onde você vai Colecionar personagens Colecionar navios Duelar Batalhar Colecionar caracteres É um RPG clássico Contando a história De One Piece Fechou Então que você curte o gênero Um jogo leve Um jogo que vai rodar Na maioria dos Androids Vale a pena você baixar É um jogo oficial Para o Android Um jogo da Bandai Nanko Games Para a galera que curte Esses RPG mobile clássico Fechou Download vai estar aqui Para vocês Na descrição Quem quiser acessar Mano Só baixar Que é da hora demais Não é à toa Que tem mais de 100 milhões de downloads Nesse jogo Rapaziada Então mano Vale a pena você jogar E é isso Mano Bora para o próximo Cachorro E rapaziada O próximo jogo Dessa lista Que é mais uma opção Para o Android E dessa vez É um jogo modificado Rapaziada Esse aqui Quem Mano A maioria de vocês conhece A maioria do público Aqui do canal É Blitz vs Naruto Ou Naruto vs Blitz Só que aqui É uma lista de One Piece Né mano É um jogo de One Piece Que a gente está procurando É o top 10 de One Piece E os caras fizeram Uma modificação Dentro desse jogo Incluíram só Personagens de One Piece Ou seja O jogo se transformou Em um jogo de One Piece Mano Aqui você vai encontrar O Luffy O Zoro Vários vilões Mano Para você estar jogando Somente os vilões E personagens Aqui os heróis Os nossos piratas Favoritos Aqui de One Piece Fechou Então vale a pena você baixar Mano Tem várias opções De cenário De personagens As batalhas A animação Tudo Os poderes Tudo a mesma coisa Do One Piece Fechou Então basicamente Transformar O jogo Em um game De One Piece Para Android Então vocês Que acompanham Aqui no canal Já sabem Que eu sou acostumado A trazer atualizações Desse jogo Aqui no canal Com personagens De Naruto Com personagens De Naruto De Dragon Ball Com personagens De vários animes Dessa vez Temos uma versão Somente com personagens De One Piece E está muito da hora Rapaziada Vale a pena você estar Baixando Está testando E o download Para vocês Vai estar na descrição Não precisa de emulador Não precisa de internet Você joga totalmente Offline E está de boa demais Rapaziada Bora para o próximo E rapaziada Aqui o próximo jogo Dessa lista É um game oficial De One Piece Para Android Beleza Um game bem da hora Desenvolvido Por uma empresa Específica Esqueci o nome Da empresa Mas bora falar Sobre o jogo One Piece Real Burning É um jogo Muito da hora Em 3D Rapaziada Vale muito a pena Com os gráficos Muito da hora Desenvolvido Exclusivamente Para Android E nele Você vai poder Jogar a história De One Piece Para o mar Com o Luffy E atrás do Zoro Da Nami Do Sanji E mano E continuar a história De One Piece Que o bagulho é louco Porque mano A história é grande Demais rapaziada E aqui nesse jogo Os gráficos são diferenciados A modelagem Os personagens Os golpes Mano São tudo feitos Exclusivamente Com cena 3D As ketsings E muito mais O estilo de luta É bem da hora Você pode aprimorar As suas habilidades Pode colecionar Os personagens Mano Tem uma batalha Em tempo real Para você estar jogando E com certeza Tem aquele PVP Marotinho E claro Vai necessitar de internet Para você estar jogando Infelizmente Rapaziada Se você estar rodando Esse jogo É um Android 5.0 Ou superior Você vai estar conseguindo Jogar de boa Se o download Vai estar aqui Para vocês Na descrição Fechou Ele tem sua versão Para Android E para iOS Então com certeza É um game Muito da hora Um game bem completo Para vocês Rapaziada E rapaziada Aqui na nossa vice Colocação Temos One Piece Boat Rush Um jogo 3D Muito da hora Que é oficial Da Bandai Nanco Games Para Android Disponível na Play Store E Google Play Para vocês fazerem o download É um game De batalha 4 vs 4 PVP Da hora demais Batalha em tempo real E o jogo É muito da hora Conta com uma jogabilidade Incrível 3D Aquele mundo aberto Show demais Os gráficos Muito da hora A jogabilidade Os botões Sensacional Com certeza Esse aqui É um dos melhores Se pá O melhor jogo De One Piece Que a gente tem Para Android Mas resolvi colocar ele Aqui na segunda colocação Mas é muito da hora Rapaziada Esse com certeza Conta com o selo VM Game Droid De qualidade One Piece Boat Rush É os melhores jogos Que a gente tem Na atualidade Para o Android Ele com certeza Top 3 Melhores jogos De anime Olha Polêmica Polêmica Tem mais delongas Já faz o download Desse jogão aqui Você que é fã De One Piece Não conhece esse game Rapaziada Vale muito a pena Os requisitos São básicos Para estar jogando ele Infelizmente Necessita de internet E ele não é tão pesado Pesa mais de 1GB É pesado Hoje em dia Isso é considerado pesado Né mano Os lá estão rodando Tudo hoje em dia O jogo é desse tamanho Porque ele vale a pena Com certeza Rapaziada Vale a pena Demais Download na descrição Para vocês E bora que bora Moleque E rapaziada Aqui na nossa Primeira posição Ficou nada mais Nada menos Que One Piece Bloodline Um jogo 3D De mundo aberto Daora demais Que lançou Sua primeira versão Sua versão beta Agora em 2020 E mano Muito daora Os gráficos Impressionantes Rapaziada Com certeza Temos aí Temos aí Um dos melhores Jogos de One Piece Que está por vir Para Android Não só para Android Para iOS Para celular No geral Fechou? Mano Um jogo muito completo Muito sinistro Já começa insanamente Eu postei um vídeo Uma gameplay Aqui no canal Mas infelizmente Eu removi Por conta de direitos Autorais Que um parceiro Meu tinha tomado Strike Por conta Dessa gameplay Desse lançamento E eu resolvi Estar tirando Estar excluindo Esse vídeo Mas ainda tem O download Para vocês fazerem Da beta Lá no site Do canal Só que agora Não está mais disponível Por enquanto Temos o pré-registro Da versão Lá do ocidente Que está com o nome De One Piece Fight Pet Um jogo 3D Que você pode fazer O pré-registro Lá pelo TapTap Mano Eu não sei Se é o mesmo jogo Mas é muito parecido Rapaziada Não é possível Que seja um jogo Diferente Mas mesmo assim Confere lá No TapTap Faz já o seu registro Quando chegar Esse jogo aqui Eu vou atualizar Para vocês O link de download Vai ficar aí Para vocês baixarem Fechou? E está muito completo Esse jogo aqui Você pode Mano Você vai controlar Uma devasta lista De personagens Andar pelo mundo De One Piece Mano Tá sinistro demais Rapaziada Recomendo Bastante Você fazer O pré-registro Desse jogo Quem conferiu A beta Sabe Que o jogo É da hora demais Lá no ocidente Ele está com One Piece Fighting Pet Não sabemos A data de lançamento Algumas informações Sobre se vai ser Alguma beta Ou não Por enquanto Lançou aí Sua primeira beta One Piece Bloodline Mas aí Foi só a primeira beta Mesmo E não sabemos Quando será O lançamento oficial Mas já sabemos Que com certeza É o melhor Jogo de One Piece Que a gente vai ter Para Android Rapaziada E meus manos Basicamente é isso aí Espero que tenham gostado Da lista Desde já Deixe seu like Se é a sua primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De estar se inscrevendo Desde já Queria agradecer Queria agradecer demais O ano de 2020 Felizmente não foi Um ano tão fácil Mas aí Mas pro canal Teve seu lado positivo Chegamos aí Eu provavelmente Quando tiver o lançamento Desse vídeo Eu não voltar Com internet Não voltar online Já vou deixar Esse vídeo programado Então desde já Eu queria desejar Para vocês Um feliz ano novo Fechou? E mano Que 2021 Seja muito melhor Que 2020 Que Deus abençoe A família de vocês Abençoe cada um Que assiste o canal Que deixe o like Que apoie de alguma forma Que deixe o comentário Galera Vocês são Minha motivação diária Para estar criando conteúdo Fechou? Eu queria mano Agradecer demais E desejar tudo Que há de bom E do melhor Aí para vocês Nesse ano de 2021 Que mano Traga muita paz Muita saúde E que livre a gente Dessas dificuldades aí Que foi 2020 Né mano Com certeza 2021 Vai ser um ano De sucesso aí Para todos nós Queria agradecer demais A todos Muito obrigado mano Eu sei que eu sempre Posso contar aí Com a maioria de vocês Queria agradecer demais Nesse momento Vou estar offline Vou estar viajando Mas mano Não sei se a gente Vai terminar o ano Com 500k Mesmo assim mano Eu queria agradecer demais Se a gente não finalizar O ano com 500k A gente vai estar No começo de janeiro Com 500 mil E desde já Eu queria agradecer Todo mundo demais Rapaziada Brigadão mano Que Deus abençoe Todos vocês Bora bater recorde De like nesse vídeo Para motivar o canal A crescer aí Com certeza 2021 A gente vai lutar Para muito mais A gente vai sonhar alto Aqui no canal Vem no Game Droid Fechou? Tamo junto rapaziada Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto